As profecias do Beato Francisco Palau sobre o fim dos tempos Hoje nós vamos falar sobre as profecias do Beato Francisco Palau Beato Francisco Palau foi um sacerdote exemplar que viveu na Espanha no decorrer do século XIX Nós o temos como um grande patrono pois esse padre carmelita desempenhou um papel fundamental na defesa da doutrina da Igreja Católica e dos valores da santa religião contra as revoluções que estavam se implantando naquele país e em toda a Europa De fato, quando ele tinha apenas 23 anos foi obrigado a deixar o seu convento que foi incendiado pelas tropas revolucionárias e assim, durante toda a sua vida viveu em meio a prisões, exírios e grandes calamidades Vamos prestar atenção na mensagem que o Beato Francisco Palau tem para nós hoje porque as suas revelações são extremamente atuais e podem nos ajudar a entender a situação grave que nós estamos vivendo em pleno século XXI com uma apostasia generalizada não só nos ambientes dos governos políticos mas também nas fileiras da própria Igreja sendo ele um grande místico durante toda a sua vida teve várias revelações divisões a respeito do futuro e daquilo que iria acontecer na sociedade e na Igreja na nossa época O próprio demônio disse para ele certa vez Sobre a terra não tenho mais inimigos que me combatam Reduzi a nulidade e a inatividade o poder exorcista dado aos vossos sacerdotes Diga-me, quem são e onde me combatem? Tenho vencido A incredulidade tem triunfado num caminho seguro porque tenho conseguido não só estabelecer em todo o mundo o meu sacerdócio, espiritismo, sem contradição alguma como também com eles e por eles me faço visível nos corpos humanos e essas pessoas que possuímos não encontram nenhum sacerdote apenas que me ataque Ou não creem em mim ou dizem que são raras as pessoas que possuo e se algum deles crê e tenta fazê-lo é impedido pela própria autoridade dos bispos E por outra parte eu, valendo-me dos médicos deixei determinado como um princípio de medicina que tais pessoas são sempre loucas e suas enfermidades nervosas incuráveis Daí saiu a fundação de tantos manicômios cheios de corpos humanos que possuo Estando o poder exorcista sem ação eu, pouco a pouco fui ficando cada vez mais livre e usei da liberdade que conquistei nas batalhas com o curso dos anos e me apoderei de todos os tronos cetros e coroas e as conseguia agregar a mim na batalha contra a vossa igreja Minhas são as nações e minhas são essas jovens que possuem os princípios de meu império Esta afirmação que o Beato Palau escutou do próprio Satanás são realmente muito impressionantes porque aqui, de uma forma misteriosa nós compreendemos que o problema da crise da igreja ou da crise da nossa sociedade não está simplesmente baseado em problemas humanos mas, sobretudo, numa grande carência espiritual numa grande negligência da parte das autoridades da igreja deste século que deixaram o importantíssimo ministério do exorcismo e deixaram também de denunciar o sacerdócio de Satanás que ele mesmo destaca como o ponto de apoio da sua ação que é, na verdade, o espiritismo e a magia Foi assim que o Beato Francisco Palau tomando consciência de tudo isso denunciou, na sua época a omissão dos bispos em empreender o ministério de exorcismo em todas as dioceses Ele chegou a ir até Roma para pedir para o Papa que na época era Pio IX que colocasse sacerdotes exorcistas em toda parte Mas isso não foi feito e por causa dessa negligência cresceu muito o poder de Satanás e ainda por cima aumentou a sua força vendo que os sacerdotes já não denunciavam nos sermões o espiritismo e a magia que são, em outras palavras o próprio sacerdócio do demônio Inclusive o santo sacerdote não deixava de denunciar muitos padres e leigos que já naquela época trabalhavam disfarçadamente para as sociedades secretas e para o próprio satanismo Ele dizia Alguns desses homens e mulheres exibem uma virtude religiosa aparente Vão se confessar ouvem a missa e comungam com frequência Mas o que há com eles? Horror! Recolhem as espécies eucarísticas levando-as para casa e as apresentam em sessões satânicas para serem espezinhadas Dizia também que Existem falsos sacerdotes e falsos doutores Existem agora mais do que nunca maléficos magos que dispõem de exércitos invisíveis que matam envenenam corrompem seduzem e pervertem Tudo isso já era uma realidade e com certeza em menor proporção mas já estava acontecendo naquele tempo ou seja mais de 150 anos atrás Vemos também qual é a ligação entre a liberdade religiosa e as autoridades pagãs que estão a serviço do demônio Isto é muito importante porque esta relação nem sempre é bem observada pelas pessoas ao analisarem o problema do concílio Vaticano II Entretanto o Beato Francisco Palau dizia claramente que As leis de liberdade religiosa sustentam o demônio com uma rede secreta de homens na terra pois os príncipes e as potestades com seu rei Beuzebú se apresentam armados com uma ordem de homens que tem aliança com eles e a semelhança de uma rede misteriosa que se estende sobre toda a terra e tendo seus centros suas escolas seus mestres em todas as capitais do mundo e sua obra está autorizada e sustentada pelas leis do culto e pelas autoridades pagãs que se apresentam debaixo da forma de católicos umas e outras inimigas declaradas do catolicismo A messe é grande mas os operários são poucos Felizes dos que leem acreditam e divulgam as profecias deste grande livro A Palavra Viva de Deus porque serão chamados de Filhos da Luz